E aí galera do YouTube, galera do canal Poncello, galera vou ensinar você, você tem que fazer se o toque do seu realme aí tiver travado Esse eu consegui já resolver com um método bem simples aí cara, que eu vou passar pra você nesse vídeo aqui agora A única coisa que eu peço a você em troca, se dê o like pra fortalecer, se inscreve no canal nesse botão aí se você ainda não for inscrito Tem muita dica que vai ajudar você aqui cara, então se inscreve, dá o joinha, fortalece nós aí, tamo junto sempre, bora lá pro vídeo galera Tô aqui com esse realme aqui, quando você nem que modelo é cara, modelo é celular, marca nova né, ainda tá pegando as manhas dos modelos Mas é o seguinte galera, eu mexi aqui e não tava aí no toque dele cara, simplesmente tava travado O que é que você vai fazer pra poder recuperar, pra poder tentar fazer ele voltar ao normal São duas coisas que você vai fazer, porque essa segunda coisa é o motivo que o toque tenha travado, entendeu? O que é que a gente vai fazer, vamos lá, fica até o final do vídeo pra você não perder nada, não fizer nada errado né cara Então se inscreve aí, fica até o final do vídeo né, você vai precisar do carregador, que tem que ser feito no carregador Pra tá alimentando o seu aparelho, ele tá aqui com 30% de carga, se não me engano E aí eu vou botar no carregador, bota no carregador Que é pra ele poder tá sendo alimentado, enquanto você faz o procedimento O que é que você vai fazer, tá travado aí tudo Vocês vão aqui, é tecla de volume menos e tecla de volume mais galera E botão de ligar, vamos lá, o que é que serve, você vai deslizar, botar chamada de emergência Então deixa chamada de emergência, agora volume menos e volume mais Segura os dois E o botão de ligar Se eu vou segurar em cerca aí de 15 segundos a por aí, 15 segundos por aí Segura os dois aí Continua segurando galera Não solta Lembrando que tem que fazer tudo junto no pulgado do carregador Aí apagou, continua segurando, não solta não Continua segurando Pode continuar segurando aí galera Aí demora mesmo, pode continuar segurando Não solta não, se você soltar vai papocar tudo aí Pronto, é vibrou Quando vibrou você pode soltar tudo Pode soltar tudo, deixa no carregador ainda Vamos aguardar Ele vai, no caso você forçou o reiniciamento nele Que às vezes alguma coisa travou o seu aparelho E aí sim, tipo você forçou o reiniciamento Ele reinicia todo o sistema juntamente com o que travou Aí o que você vai fazer? A segunda coisa que você vai fazer Simplesmente, se o celular tiver com memória cheia Ou cachê cheio Você vai lá nas configurações E apaga o cachê Ou então, se tiver com muita falta, muita coisa Você apaga também Porque essas coisas travam a memória Você vai logo rapidão Seu toque vai voltar a funcionar Você vai lá em configurações E apaga o cachê dele Aqui Configurações Eles vão aqui em armazenamento Armazenamento Eu já tinha apagado aqui Paguei tudo praticamente Mas aí você vai Oh, apertei errado aqui Você vai aqui Gerenciamento de espaço Você vê aqui Foto, vídeos, essas coisas Que você tem que apagar Aqui, arquivos E você vai apagar tudo Que tem nele aí Apagar as fotos Porque, gente Você vai apagar as fotos Que você não quer mais Bom, galera O vídeo foi isso aí Qualquer dúvida você ficou Deixa nos comentários aí embaixo Então fala comigo no Instagram Via direct Responda todo mundo lá Tamo junto sempre Se inscreva no canal Inscrito E é nóis Valeu